Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Oron disse a Ira que se você quisesse o divórcio, nosso relacionamento terminaria, então vamos nos divorciar. O que Ira responderá no próximo episódio? Oron recebeu ideias de todos. Porque ir a Ira para um divórcio direto não é algo que ela deseja. Oron primeiro obtém sua opinião do velho tio sábio e depois pergunta a seu irmão. Seu irmão e Ira se dão bem. Ambos se amam e lutam pelo seu bem-estar. Por fim, Oron diz a Ira se você quer se divorciar e ir, vamos iniciar o processo. Isso não será fácil para Ira. Antes que ele pudesse dar qualquer resposta, seu rosto estava confuso. Oron quer o divórcio? Este é o único ponto de interrogação em sua mente. Oron lamenta, mas ele quer o divórcio. Ira vai até o jardim e pensa no que fazer. Oron está realmente arrependido e não quer que esse problema desapareça com o divórcio. E ele finalmente decide. Ira pensa muito. Ele nunca quer que Oron saia de sua vida. E ele vem ao quarto de Oron. Ele bate na porta. Oron está sentado na cama esperando. Ira olha em seus olhos. E eu vim. Ira diz a Oron. Oron engasga de surpresa. Ele diz que eu vou ficar aqui. Ira diz que quer ficar no mesmo quarto. Oron fica muito feliz e não consegue falar nada. Então, Ira não iria querer o divórcio? Vamos continuar assistindo. Ira pensa muito no jardim. Ele não fez nada para ouvir Oron. Ira não quer ir embora sem ouvir o divórcio. Oron vai ao quarto do irmão antes de perguntar a Ira se ele quer o divórcio. E quer ter uma ideia de uma situação em que está muito indeciso e não sabe o que dizer a Ira. E seu irmão é quem mais vê essas situações de perto. Ele também pode comentar imparcialmente sobre a Ira e a Irun. Pela primeira vez, Oron menciona essa situação para alguém da casa. Ele afirma que não quer o divórcio, mas que as coisas estão indo assim. Oron. E nem seu irmão, Ira, não quer se divorciar, mas conta a ela seus sentimentos e pensamentos da maneira mais precisa para que eles saibam dessa situação. Ele diz que bastará ouvir o seu coração. E Oron toma essa decisão. Seu irmão também pergunta se eu poderia ajudar, irmão e diz Oron, você não é nada mau, você ajudou é claro. Oron conta a Ira após este discurso. O assunto do divórcio. Os inimigos de Cã e Meryem também tentam atrapalhar seu relacionamento. É tudo por sua causa, diz Cã, mulher. Cã é realmente culpado? O que acontecerá nos próximos capítulos? Oron e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Oron e Ira te amam muito. Oron e Ira te amam muito difícil. We are working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. Watch the video and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Oron said this at a time that Ira never expected. Ok, whatever you want, he said, let's get divorced. Although this is what Ira goes through, Ira does not want to leave Oron. Even though Oron doesn't know it at all, it is very special for Ira. Ira is also innocent and is no longer a slave next to her. In fact, their relationship can continue as a normal marriage. But does Ira want that? He also does not understand what Ira wants. Oron finally asks the old wise uncle. How do you think I should explain this situation to Ira? The old uncle also tells him neatly. The old uncle says that life cannot be entrusted to those who do not know how to be a life. The man says to Ira what he has to say first. Then Ira says it's up to my daughter. After Oron says that he wants a divorce, Ira goes out to the garden to get some air. He hasn't said anything. Ira doesn't know if this is what she really wanted. Does she want a divorce? Oron is not satisfied. He goes to his sister and tells her the situation. Brother and sister get into trouble a little bit. I think the best thing is to confront him and talk about his feelings in the most correct way. He says that if he really sees that he regrets, everything will change. Oron thinks this is very logical. He asks if I could help his brother. Oron says you are not bad at all and says if you want a divorce as a result, let's get divorced. Will they divorce? Hira and Oron continue to be strangers to each other in the same house. Hira still thinks that she cannot forgive Oron completely. Bad situations still continue between him and Hira, and fires fall within Oron. He is always in a state of war between staying and leaving in Hira. But he tells everyone that this mansion is extinguished due to Ali's great illness. But Hira's main reason for a returning is not illness, but not being able to leave Oron. He can't tell this to anyone. For Hira, this is infatuation and no one should ever hear it. The people in the mansion say that Oron is connected to the real love. What Oron is to Hira, Hira is to Oron. Oron now has a hard time accepting this situation. And he asks everyone what to say to Hira. The old wise man goes to his uncle and tells Hira what to say in this situation. And Oron suddenly comes to Hira one night and says okay. Now it's okay Hira says let's get divorced. Hira looks into his eyes wide. Was it divorce that went through Hira? Did Hira want divorce? Hira can't say anything. Oron thinks that this silence is getting too long and now he wants to reach a conclusion. Neither does Hira, Oron doesn't have the courage, and he said this to end it. Why did Oron suddenly say let's get divorced? What will he answer? Let's keep watching. What will happen in the next chapters? Will Oron and Hira be the same as before? If you're looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow everyone in the mansion. Oron and Hira love you very much. And Hira love you very much. It's phenomenal. Where is Hira? Where is Hira? Hira pensa muito no jardim. Ele não fez nada para ouvir Oron. Hira não quer ir embora sem ouvir o divórcio. Oron vai ao quarto do irmão antes de perguntar a Hira se ele quer o divórcio. E quer ter uma ideia de uma situação em que está muito indeciso e não sabe o que dizer a Hira. E seu irmão é quem mais vê essas situações de perto. Ele também pode comentar imparcialmente sobre a Hira e Hira. Pela primeira vez, Oron menciona essa situação para alguém da casa. Ele afirma que não quer o divórcio, mas que as coisas estão indo assim. E nem seu irmão, Hira, não quer se divorciar, mas conta a ela seus sentimentos e pensamentos da maneira mais precisa para que eles saibam dessa situação. Ele lhe diz que bastará ouvir o seu coração. E Oron toma essa decisão. Seu irmão também pergunta se eu poderia ajudar. Irmão e diz Oron, você não é nada mau, você ajudou é claro. Oron conta a Hira após este discurso. O assunto do divórcio. Os inimigos de Cã e Meriem também tentam atrapalhar seu relacionamento. É tudo por sua causa, diz Cã, mulher. Cã é realmente culpado? O que acontecerá nos próximos capítulos? Oron e Hira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Oron e Hira te amam muito. Oron e Hira te amam muito.